Nesse início de mês de agosto, diversos países realizaram cerimônias em referência à passagem dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O confronto, que começou na Europa, acabou envolvendo cinco continentes e modificou definitivamente a geopolítica internacional. Esse é o tema do Viva a Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo na apresentação, o também acadêmico de jornalismo, Lucas Gabriel. Boa tarde, boa tarde, Edson. Boa tarde a você, que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. Esse é o Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do Twitter, arroba Viva a Voz Univale, o Facebook, Viva a Voz Univale e também o e-mail, Viva a Voz Univale, arroba Hotmail.com. Então, para falar sobre o assunto, nós recebemos o professor da Univale, Itamar Ziber, dos cursos de História e Relações Internacionais. Bem-vindo, professor Itamar. Agradeço o convite por estar aqui. Muito bem, professor. Para começar, quais foram os principais fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, enquanto um acontecimento, ele é visto pelos historiadores como uma grande ruptura, porque ele encerra o século XIX, encerra uma conjuntura de estabilidade política a nível internacional, que vinha num crescendo de tensão desde a unificação da Alemanha. E, fundamentalmente, existem muitas leituras, vários enfoques. O enfoque preferencial é que seria uma guerra interimperialista, uma disputa por espaço político e econômico a nível planetário, numa época em que a Europa dominava o mundo. Então, muitos também apontam, além dessa questão de território, o fato do atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando. O que motivou esse atentado? Bom, alguns acontecimentos são tão importantes a nível de consequências que, muitas vezes, um conjunto de tensões já está engatilhado e apenas basta uma faísca para que tudo exploda. Desde 1890, a Europa vinha num crescendo de tensões internacionais, que provocou uma política de alianças bilaterais que amarrava um país no outro, formando uma espécie de jogo dominó. Então, as tensões já estavam armadas e engatilhadas. Havia uma disputa muito importante na região dos Balcãs, entre Rússia e Alemanha e Áustria, mas principalmente entre Áustria e Rússia. Quando aconteceu o assassinato do arquiduque, que era herdeiro do trono austro-húngaro, houve um choque de tensões nos Balcãs que vai disparar um conflito entre Áustria e Rússia e vai amarrando os demais países, envolvendo todo o sistema. Então, foi um acontecimento localizado, mas um acontecimento localizado que, pelas amarras do sistema internacional da época, acabou levando todos os atores a uma conflagração geral. Então, a Primeira Guerra Mundial não foi provocada por um acontecimento específico, quer dizer, o start foi a morte do arquiduque, mas a Primeira Guerra foi, vamos dizer assim, uma conflagração geral de um sistema internacional que vinha mais ou menos em equilíbrio desde o Congresso de Viana. Então, quais foram as consequências da Primeira Guerra na configuração sociopolítica daquela época? É sempre muito complicado você apontar uma consequência específica, mas as consequências foram tremendas. Em primeiro lugar, a Primeira Guerra Mundial encerra o século XIX para uma grande parcela dos historiadores. O século XIX, que estava marcado, como eu falei para vocês, por uma Europa liberal, uma Europa liberal capitalista, liberal em termos econômicos, liberal em termos políticos. A Primeira Guerra Mundial se encerra enquanto conflito bélico em XVIII, mas o conserto que vai se dar, a solução que vai se dar à Primeira Guerra Mundial faz com que haja uma continuidade. E alguns historiadores consideram que a Primeira Guerra Mundial ela é a causa da Segunda Guerra. Então, assim, sendo a Primeira Guerra Mundial, ela pode ser considerada a abertura de um período bastante conturbado, que vai só se encerrar em 1945. E alguns historiadores consideram que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial teriam sido apenas uma única guerra de 30 anos, intermeada por um período entre guerras. As consequências são muito variadas e bastante complexas. No âmbito da guerra, especificamente, ela é uma guerra completamente diferente, porque ela é uma guerra industrial. E se ela é uma guerra industrial, a vitória na guerra não depende tanto da quantidade de homens envolvidos, mas da capacidade industrial e da capacidade organizacional dos países envolvidos. Sendo uma guerra industrial, ela também é uma guerra mais impessoal, porque o poder de mortandade ocasionado pelas armas torna o soldado um soldado que não tem contato, muitas vezes, diretamente com a morte. Apertar um botão pode destinar, pode levar à morte de algumas dezenas de pessoas, como um avião, por exemplo. Então, outra consequência dessa guerra seria que não é uma guerra entre soldados profissionais. A Primeira Guerra Mundial inaugura uma guerra que, muitas vezes, o alvo é a população civil. Então, de certa forma, no âmbito da guerra, a Primeira Guerra Mundial inaugura o que seria convencionado chamar uma era de massacre, onde a ética do soldado profissional é colocada, muitas vezes, de lado, e o alvo, muitas vezes, passa a ser a população civil. A Primeira Guerra não é tanto assim, mas a segunda é especialmente assim. Se você lembrar os bombardeios das cidades londrinas pela Luftwaffe, ou a resposta inglesa, a partir de 1943, nos bombardeios das cidades alemães, ou mesmo Hiroshima e Nagasaki. E isso não termina com a Segunda Guerra Mundial, porque, se você observar hoje em dia, praticamente todas as guerras envolvem a população civil. Essa população civil é morta na guerra e também é muito deslocada. A Primeira Guerra Mundial provoca um rearranjo no mapa político europeu. Todos os sistemas políticos daquela época, que eram sistemas políticos que vieram do século XIX, muitos deles caíram. Os atores estatais que você via no mapa antes da Primeira Guerra Mundial desaparecerão da fronteira da França até o Pacífico. O Império Alemão caiu, o Império Russo caiu, o Império Austro-Húngaro caiu, o Império Turco caiu. Então, nós temos um período que, inaugurando com a Primeira Guerra Mundial, redefine o sistema mundial, o sistema internacional de Estados. E esse rearranjo é um rearranjo muito difícil de ser arquitetado. Principalmente porque, logo após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, ele foi um tratado que foi animado muito pelo espírito revanchista. Então, ele deslocou a Alemanha do cenário, puniu exclusivamente a Alemanha, e isso vai provocar, de certa forma, chocar o ovo da serpente. E o ovo da serpente foram os regimes totalitários do Entre-Guerras, que vai levar necessariamente à Segunda Guerra Mundial. Então, a leitura de que a Primeira Guerra inaugura o século XX, ela é bastante pertinente, nesse sentido. Muito bem. Vamos aproveitar, então, você falou já boa parte do conteúdo da guerra. Quais foram os grandes avanços tecnológicos e bélicos na Primeira Guerra, em relação à Segunda? Quais foram as grandes criações tecnológicas das duas guerras? Da Primeira Guerra? Bom, a Primeira Guerra, quando eles... A Europa vivia uma época bastante otimista, antes da Primeira Guerra Mundial. Se vivia numa bela época, que, como o próprio nome já diz, era uma época em que os europeus dominavam o mundo e a maioria das casas dos monarcas europeus eram parentes. Então, não se esperava uma guerra longa, se esperava uma guerra breve. Só que essa guerra se tornou mais longa do que almejavam as autoridades estatais da época. Principalmente na frente ocidental, onde um conjunto de trincheiras empatou a guerra praticamente por quatro anos. Então, a guerra necessariamente teria que ser vencida pelo elemento tecnológico. Na Primeira Guerra Mundial, algumas armas completamente novas foram utilizadas. A aviação, que não tinha uma... Digamos assim, uma utilidade tão prática assim, porque os aviões eram ainda muito frágeis e o lançamento de bombas ainda era manual. Então, o poder de carga, o poder de destruição da aviação era bastante reduzido. Mas, mesmo assim, o impacto que causava nas populações civis era bastante grande. Então, a aviação foi usada na Primeira Guerra Mundial, mas para amedrontar a população civil. Mas, mesmo assim, foi usado. E, na Primeira Guerra Mundial, nós temos aqueles clássicos da aviação, como o Barão Vermelho, enfim. Uma outra arma bastante utilizada foi o submarino, que também foi introduzido na Primeira Guerra Mundial. Uma outra arma, o tanque, muito embora o tanque ainda não tivesse muita prática de dirigibilidade, mas o tanque servia como uma espécie de cascudo para você atravessar as linhas inimigas. Uma outra arma que tem uma característica desumana bastante grande foi o gás, para desentrecheirar as tropas inimigas. Tanto que na Segunda Guerra foi proibido, né? Exatamente. Então, e a Segunda Guerra Mundial, bom, as conquistas da Segunda Guerra Mundial são, a lista é quase que interminável, né? Desde plásticos, transistores, computadores, enfim, materiais sintéticos, radar, sonar. Então, a Segunda Guerra Mundial, foguetes, balísticos, energia atômica, a Segunda Guerra Mundial, ela é um esforço tecnológico tremendo, porque esse esforço não seria feito durante períodos de paz, né? O custo era muito alto. Mas a guerra, enquanto crise, provoca investimentos que seriam impraticáveis em tempos de paz. Então, a guerra é sempre um momento trágico, mas, nesse aspecto, ela é, digamos assim, fomentadora de tecnologias. Então, quais países estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial? Bom, como eu te falei, a Primeira Guerra Mundial, ela é provocada por um conjunto binário de alianças, né? Nós temos, na situação europeia, a partir de 1870, uma situação bastante complexa, porque acontece a unificação de dois países na Europa Central. A Europa Central, até essa época, era bastante desorganizada, bastante desorganizada e fragmentada. Então, desde 1848, quando se inaugura o liberalismo na Europa, acontece a emergência também do nacionalismo. E o nacionalismo faz a unificação da Alemanha e da Itália. A unificação da Alemanha criou um Estado extremamente competitivo, em nível econômico, em nível cultural e em nível militar. E esse país, dentro de uma conjuntura de forte crescimento do capitalismo, tinha uma visão geopolítica de que lhe faltava espaço. E, ao lhe faltar espaço, de certa forma, esse novo país chamado Alemanha contestava o status quo do sistema internacional regido pela Inglaterra. Assim cedo, nós temos, a partir da unificação da Alemanha, uma clara competição entre a Alemanha e a Inglaterra. Esses dois competidores vão amarrar outros países dentro desse processo de competição. A Alemanha, por ter uma fragilidade marítima, porque todos os navios alemães têm que passar pelo Canal da Mancha, ela necessariamente tem que alchar uma alternativa para ter matérias-primas que muitas vezes vêm das colônias. Então, ela faz uma aliança com a Áustria e com a Turquia e consolida essa aliança através de uma ferrovia chamada Berlim-Bagdá, porque, em caso de guerra, ela poderia manter o abastecimento de matérias-primas através do Golfo Pérsico, através da região do Oriente Médio. Quando a Alemanha afirma uma aliança com a Áustria, a Rússia fica numa posição fragilizada. Então, a Rússia procura uma aliança com um país que possa compensar essa fragilidade, que venha a ser a França. Então, resumidamente, o sistema de alianças era basicamente Alemanha, Áustria e Turquia contra Inglaterra, França e Rússia. A tripse aliança e a tripse intente, né? Exatamente. Muito bem, a respeito... Vamos um pouco mais para o fim da guerra. Como foi os últimos anos ali, quando o negócio começou a se resolver e até chegar no Tratado de Versailles, que você já mencionou, como foi esses últimos anos, como a guerra se resolveu? A guerra foi um massacre sem precedentes, né? Em apenas uma batalha, a Batalha de Somme, por exemplo, morreram 800 mil soldados. É claro que não foi uma batalha de um dia, mas é uma batalha. Então, 800 mil soldados, você tem que imaginar só a dificuldade logística para você enterrar os corpos. E, claro, que a maioria esmagadora deles não eram enterrados. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma verdadeira... uma verdadeira catástrofe em termos humanitários. Os países envolvidos não podiam parar a guerra, mas a guerra estava em empate há três anos. Então, o que decidiu a guerra não foi o investimento em tecnologia, não foi o aporte tecnológico, armas, enfim. O que decidiu a guerra foi a entrada dos Estados Unidos a partir de 1917. Porque o empate era técnico. As duas coalizões de alianças já estavam esgotadas. Então, no ano de 1917, dois acontecimentos praticamente definem a guerra. Em primeiro lugar, a falência da Rússia e a Revolução Russa. E, mais importante que isso, a entrada dos Estados Unidos ao lado da França e da Inglaterra. Os Estados Unidos são um país que tem recursos ilimitados em termos de matérias-primas e em termos de capacidade produtiva. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra define a exaustão completa da Alemanha e a capitulação dela um ano depois. Então, a gente vai para um intervalinho agora rapidinho. Na volta, a gente já continua conversando com o professor Alita Marx sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, já estamos de volta. Esse é o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som aqui pela rádio e pela TV Univale. Hoje estamos falando sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. aqui com o professor Itamar do curso de História aqui da Univale. Então, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra. Muitos apontam que essa entrada tardia na guerra quando os outros países envolvidos já estavam esgotados, os Estados Unidos inteiros, no caso, favorecendo o crescimento da economia estadunidense. É possível afirmar, assim, que foi esse período que consolidou os Estados Unidos como uma potência? Sim. Os Estados Unidos, eles já participavam ativamente do sistema internacional desde o século XIX. Na segunda metade do século XIX, havia países europeus que tinham impérios ultramarinhos, mas, embora os Estados Unidos ainda não fossem completamente uma potência mundial, ele já dava sinais de que poderia participar disso ativamente. Antes da guerra, os Estados Unidos, ele, fundamentalmente, ainda devia para países europeus. A guerra foi uma grande, uma grande oportunidade para os Estados Unidos se projetarem a nível mundial. Muito embora os americanos sempre tiveram, sim, uma postura de não intervenção nos assuntos europeus, desde a doutrina Monroe, os Estados Unidos, ele tem geopoliticamente um espaço bastante grande para poder se expandir, que seria a América, a América para os americanos. Então, foi a primeira vez que os Estados Unidos se envolveu em assuntos europeus diretamente. E talvez por isso ele tenha demorado tanto para entrar na guerra. Alguns sustentam que ele entra na guerra para salvar seus próprios investimentos, porque, uma vez que ele sustentou a guerra por parte da França e da Inglaterra. Mas, a partir da Primeira Guerra Mundial, evidentemente que os Estados Unidos se tornam a principal potência a nível mundial. Cerca de 50% do comércio mundial passa diretamente pelos Estados Unidos a partir da Primeira Guerra Mundial. A Europa tem um parque industrial destruído ou recondicionado para a guerra, então ela demora algum tempo para se recuperar. E isso dá oportunidade às empresas americanas de explorar o mercado europeu. Então, o mercado europeu todo se abre para a economia americana. e, a partir de então, nasce o que nós conhecemos como o estilo de vida americano, o American Way of Life, que dava às empresas americanas uma lucratividade extraordinária e que vai levar as companhias norte-americanas a dominarem, praticamente, o sistema econômico mundial. Por outro lado, se nós analisarmos a situação, é uma situação que leva ou que é bastante perigosa, porque a concentração da economia mundial num só país pode dar problema se esse país entrar em crise. Isso vai acontecer em 1929. Então, a crise de 1929, ela tem relação com a Primeira Guerra Mundial porque, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial desequilibrou o sistema econômico a nível mundial. Concentrou, de certa forma, grande parcela dessa economia num só país. E, evidentemente, a crise de 1929 teve o impacto profundo que teve justamente por causa dessa concentração. Então, se por um lado pelos Estados Unidos ela foi, de certa forma, benéfica nesse sentido, a Alemanha sofreu sanções pesadas no Tratado de Versalhes ao final da guerra. O senhor poderia explicar para a gente um pouco mais do que foi esse Tratado de Versalhes, quais sanções ele continha? Sim. A Alemanha, ela foi responsabilizada pela guerra. Se na Segunda Guerra a gente tem, é claro, um responsável pela guerra, quer dizer, o país causador da guerra, não existe, quanto à Primeira Guerra Mundial, uma unanimidade dos historiadores para apontar o país que teria provocado a guerra. O que provocou a guerra foi, digamos, a falência do próprio sistema internacional. O próprio sistema conduziu a esse conjunto de tensões. então, não dá para dizer com certeza, com unanimidade de opiniões que a Alemanha teria provocado a guerra. Mas ela foi responsabilizada por tal. Por que que isso ocorreu? Em parte por causa do revanchismo francês. Em 1870, no processo de unificação da Alemanha por parte da Prússia, a França foi bastante humilhada por parte da Prússia que veio a ser a futura Alemanha. A França perdeu a guerra, a França teve sérios problemas internos, comuna de Paris, deposição do Napoleão III, proclamação da República, a França perdeu a Alsace-Lorena e o nacionalismo francês nunca esqueceu essa derrota. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o tratado é em Versalhes e as principais propostas postas na mesma negociação vieram da França. E, fundamentalmente, a tentativa foi diminuir ou enfraquecer o poder da Alemanha. Para enfraquecer a Alemanha, ela foi responsabilizada pela guerra. Então, ela tem, a partir de então, uma dívida que é impagável. Todos os territórios ultramarinhos dos alemães foram tomados. A Alemanha perdeu todas as colônias. O território da antiga Prússia, que fazia parte da margem do Mar Báltico na atual Polônia, foi cortada ao meio. As cidades alemãs da Polônia, como Dantzik, transformaram em cidades polonesas, a cidade de Gdansk. Então, a Alemanha foi partida ao meio, já na Primeira Guerra Mundial, se você considerar o Império Alemão, porque tinha a Prússia Oriental e a Prússia Ocidental e, no meio, o corredor polonês. A Alemanha perdeu a Salsa e Lorena. Foi proibida de ter forças militares capazes de provocar agressão, apenas para, podia manter apenas um corpo reduzido de militares para manter a paz interna. O Império Alemão caiu, foi proclamada a República de Weimar, que era uma república que tinha uma constituição bastante liberal, mas que, instalando a democracia na Alemanha, não conseguia manter a estabilidade por causa da crise econômica. Quando os pagamentos não eram feitos, havia a ocupação militar do vale mais industrializado e onde tinham as minas de carvão na Alemanha, que é o vale do Ror. Então, quando a Alemanha não pagava, havia a tomada de carvão in natura. Então, a situação era desesperadora. A inflação alemã atingiu picos nunca antes vistos na década de 20. Então, evidentemente que a solução do Tratado de Vesfalha, a desculpa, do Tratado de Versailles, não foi uma solução que pudesse trazer uma estabilidade no sistema internacional. Muitos autores sustentam que a localização da Alemanha, a sua capacidade produtiva e cultural, não é compatível com uma tal punição. E, evidentemente, que ao longo da década de 20, no cenário da República de Weimar, você tem uma quantidade muito grande de partidos, e em todos os partidos, desde a extrema esquerda até a extrema direita, existe quase que uma unanimidade de condenação do Tratado de Versailles. Uma condenação como injusto, como inaceitável. E, evidentemente, essa situação de humilhação e de desespero e de falta de esperança é que vai provocar o fortalecimento de partidos de extrema, direita e esquerda na Alemanha. Os de extrema esquerda, que era o comunismo, já tinham uma tradição alemã, porque o Manifesto Comunista foi escrito em alemão, a linguagem da Internacional era o alemão, enfim, o Partido Comunista Alemão era bastante forte. Mas o desespero vai levar à criação de partidos como o Partido Nazista, que, aparentemente, até a crise de 1929 não tinha grandes expectativas de tomar o poder, mas, se você pensar, em 1929 já fazem dez anos que a Alemanha está em crise e, quando ela praticamente vê uma luz no fim do túnel, a crise de 1929 joga ela novamente na bancarrota e, aí, sim, você tem a oportunidade de partido de direito tomar o poder. E é isso que acontece em 1932. A tomada de poder por parte dos nazistas tem, digamos assim, uma das razões na assinatura do Tratado de Versailles. nas campanhas políticas que os nazistas faziam, estava, em primeiro lugar, a proposta de rasgar unilateralmente as condições do Tratado de Versailles. Muito bem. E o que, vamos agora para um contexto mais nacional, enquanto acontecia a Primeira Guerra, como era a situação, o cenário político no Brasil? O que aconteceu no Brasil durante a guerra? O Brasil não participou diretamente das atividades bélicas na Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra, de certa forma, foi bastante interessante para o Brasil no aspecto econômico. Porque, envolvidas na guerra, as potências europeias tinham dificuldade de produzir e exportar bens. Não é um período de paz. Então, o Brasil, durante o período, vai ter um processo de substituição de importações. Isso vai propiciar que o Brasil desenvolva uma indústria internacional e crie ou aumente, pelo menos, o seu mercado interno. Mas, especificamente, aqui em Santa Catarina, por exemplo, as nossas indústrias, que eram indústrias de caráter bastante regional, se tornam empresas com alguma capacidade de fornecer produtos a nível nacional. Então, vai fomentar a industrialização do Brasil, vai ajudar no processo de industrialização e o Brasil vai, digamos assim, aprofundar as relações do seu mercado interno. Mas o Brasil não participa diretamente do conflito. Então, é possível dizer que a guerra influenciou o mundo que nós conhecemos hoje? Ah, sim, com certeza. Principalmente, se você tiver uma visão de que os acontecimentos históricos não são encadeados apenas em uma relação linear de causa-efeito. Quando você olha a Primeira Guerra Mundial, você tem que encarar a Primeira Guerra Mundial como uma ruptura de um período bastante coerente anterior e que inaugura um período bastante coerente posteriormente. Não é um acontecimento qualquer. Principalmente, se você vê a Primeira Guerra Mundial encadeada com os acontecimentos posteriores num período de 30 anos. Olhar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda como um período bastante coerente e bastante interligado. A Primeira Guerra Mundial, de certa forma, só termina com a Segunda. e, evidentemente, o século XX, como nós o conhecemos, com toda a sua tecnologia, com toda a sua crueldade, inaugura-se ali. Ali se cria, por exemplo, o primeiro estado onde o comunismo se torna factível, que é a União Soviética. E a União Soviética, ela tem a sua vida até o ano de 1991. Então, praticamente, todo o século XX foi dominado pela existência, ou foi marcado, pela existência do comunismo. Isso começou na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial inaugura uma era de massacres sem precedentes. E esses massacres estão ocorrendo até hoje, porque antes a guerra era uma guerra mais de profissional. A Primeira Guerra Mundial inaugura um processo de, digamos, onde a guerra é resultado da indústria e da tecnologia e pesquisas tecnológicas que têm rápida aplicação no mercado de produção civil. Isso também nós temos até hoje. Então, certo. A gente fica por aqui agora no Viva Voz, não temos mais tempo mesmo. Conversamos hoje com o professor Alitamar Zimmer, sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado, professor. E até o próximo Viva Voz. Valeu. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, ProPEC da Univale. Produção e Técnica, André Schlinwein, Elison Gums, Fernanda Vieira e Jennifer Manica. Coordenação, Lisa Lopes Correia, Supervisão, Alberto Russi. Supervisão,